Música 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 Você fez o que? Caixinha? Fiz o caixinha Música 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 e olha para o outro cara, não, ouí Andre Jo tenham pilotado patríaco, eita vim ler eu vou marcar, eu vou marcar o local, eu vou marcar o local pra tirar Não precisa marcar não, confia, segue o livro, não precisa marcar não. É carro do corpo, mas ela ingressa. Relaxa, relaxa, que aqui é tudo nosso. Já vai perder. Já está indo doido. Abre para o Rio de Janeiro. Clipa galera, clipa! Clipa isso, meu amor de Deus! Vou tirar não. Ela puxou a arma. Falei a vocês que essa é Easy. Onde você está entrando? Fica aqui, fica aqui. Só clipa que é. Tudo nosso! Tudo nosso irmão, só clipa! Caralho! Quase, quase por cima da gente! Bora, bora! Dá para ver por cima do prédio aqui? Vem aqui, vem aqui! Dá, dá, dá! Sobe aqui em cima! Espera aí, Eliana! Vamos cair fora! Vem, 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 vem! Vamos cair fora! Vamos! Eita, pegando a ação! Bom dinheiro ganho, irmão! Cadê? Vamos só passar aqui para ver a viatura! Passou mal aí, comando? Vamos! Vamos tirar! Que clipou, mano? Clipa, galera! Pelo amor de Deus! Clipa, galera! Pelo amor de Deus, vamos! Clipa, por favor!